Um pouco mais tarde, ainda na manhã de sábado, por volta das 9h20min, outro acidente foi registrado, este no bairro Cristo Rei, zona sul da cidade. O acidente envolveu uma motocicleta e um celta. A batida foi forte, a moto foi parar fora da via. Seat do Corpo de Bombeiros atendeu a motociclista, que sofreu alguns ferimentos. No celta, que teve grandes danos, ninguém se feriu.